Pra você é a divisão, esparramei Peguei sua opinião, um, dois, pisei Se der palpitação, não dá nada, conta até três Nem grita dela, cai aquela que samba no beat Se quiser, confira e vem cá pra ver se atenta Miro muito bem enquanto você tenta Enquanto mamacita fala, vagabundo senta Mamacita fala, vagabundo senta Depois pra lá me tocar, não adianta, fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente Periga cair Já que é pra tumbar, tumbem, bem, bem 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 Cê faz o meu recado, então bota esse som no talo Mas vem sem cantar de galo que eu não vou admitir Faça o que eu falo, se tiver tão complicado É porque não tá preparado, se retira e pode ir Façando um tombamento Também tô carregada, é dar argumento Se eu discurso, não comete, só lamento Segura a onda, senão fica ao relento Depois fala, me toca, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de cor De frente, periga, cair Depois fala, me toca, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente, periga, cair Já que é pra tumbar, tumbem Já que é pra tumbar, tumbem Vai ter que se mantisco, não adianta fugir 行ila Tchau Tchau